Bem-vindo, bem-vinda ao Pode Ser Humano, nosso podcast que fala de humanização nos ambientes de trabalho. E é lógico, gente, que humanização nos ambientes de trabalho é um mundo de conteúdos, e esse mundo de conteúdo, de gestão de pessoas, de gente, você encontra na nossa playlist que está aqui, por aqui, em algum lugar, se você está olhando pelo YouTube, procura aí playlists, você vai ver a quantidade de conteúdo maravilhoso dentro desse mundo que é a humanização no ambiente de trabalho. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem gostosinho, bem divertido, na verdade, que é uma página do Instagram que a gente segue e que, na verdade, começou a transformar os conteúdos de RH, os conteúdos de gestão de pessoas em conteúdos divertidos e... são sátiras, né? Francisco Coutinho, do RH da Deprê. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, Vivi. Bom dia pra você. Bom dia. Agradeço pelo convite. Vou mostrar um pouquinho do que é o RH da Deprê. E o seu rosto também, né? E o meu rosto, porque até agora não apareceu. É a primeira vez que esse rosto vai aparecer. Gente, como é que é aquele negócio? Break news. Break news, porque esse rosto nunca apareceu na internet. Por favor, Fábio, break news, gente. O rosto que nunca apareceu na internet. Francisco Coutinho, do RH da Deprê. Então, hoje a gente vai falar sobre como misturar, às vezes, um pouco do humor com a realidade, porque, gente, isso aqui, eu acho que é uma grande competência do brasileiro, viu, Francisco? A gente, a gente bobeou, a gente tá aqui tirando sarro da nossa própria desgraça, né? É o dia inteiro tirando sarro. Eu dou risada o dia inteiro. Eu passo raiva, mas eu dou risada dessa raiva o dia inteiro. Sim! Porque, ao mesmo tempo que eu tô passando a raiva ali, eu já tô pensando no que aquela raiva vai me gerar uma imagem, vai me gerar um vídeo. Um conteúdo! Eu tenho conteúdo o dia inteiro. Ah, então, gente, a gente tá aqui com o Francisco da RH da Deprê, profissional de recursos humanos com quase 20 anos experiente, desenvolvida em grande parte na área de departamento pessoal. Ah, você também tem web design, por isso que também você consegue fazer umas coisinhas aí. Sim, também. Na RH da Deprê. Fez pós-graduação de sistema de gestão integrada, técnico de segurança do trabalho. Você usa o coletinho pra salvar as pessoas também. Eu, na verdade, um pouco antes do RH da Deprê, eu falei, eu vou ser segurança do trabalho. Ah! O RH tava me cansando, na verdade. A sua paixão é salvar. Ah, que lindo! Tem, ó, talvez esteja uma coisa que eu não coloquei ainda. Além de segurança do trabalho, eu sou bombeiro civil. Sim! Então, eu também fui fazer um curso de bombeiro civil por conta da segurança do trabalho. Então, assim que eu terminei o curso de segurança do trabalho, eu falei, eu vou fazer um curso de bombeiro. Tá. Porque eu preciso pegar a prática pra eu aplicar treinamento. E também porque é um eterno apagar fogo. Exatamente. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Então, a gente apaga o fogo o dia inteiro ali. Sim. É só correria. Sim. Só correria. Você fica doido ali. É verdade. Você fica doido. E você também é casado com a Flávia e você tem o Henrico. Exatamente. Você quer que eu fale da cachorrinha também? Pode falar. E a Jade é a cachorrinha. Gente, o RH é aquela coisa, né? É o ambiente que é produtivo pra conteúdo de desgraceira, com risada, com tudo. É o meu laboratório. É o RH. É o RH. É o RH o dia inteiro. Eu atendo alguém no balcão, eu já tô vendo alguma coisa. Eu escuto alguma coisa, opa, eu já tenho um vídeo pra isso. Eu tô vendo alguma coisa, uma imagem, eu vejo uma foto, eu já passei por isso. Então, todo dia eu vou criando alguma coisa. Isso é o quê? Uma novela? É uma novela. É uma novela, mas é uma novela que, assim, tipo, baseada em fatos reais, lógico. Mas ela tem o quê? O núcleo do terror. Tem. Tem. Todos os dias. Porque a gente passa no RH o terror todos os dias. O terror. Então, a gente tem os núcleos do terror, a gente tem o núcleo... Tem o núcleo do amor. Tem. Tem. Com certeza. E tem outros núcleos que a gente vai falar daqui a pouco, depois que a gente fizer a nossa autodescrição. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, você que tá aí, que é do RH, fica aí, se inscreve no canal, já curte, porque hoje eu acho que você vai dar boas risadas aqui com a gente. E com certeza vai se identificar com esse conteúdo, porque com certeza você tem um monte de história pra contar. Aliás, conta aqui embaixo depois, conta pra gente, manda lá no particular também. E é isso. Vamos fazer a nossa autodescrição? Sim. Vou começar, então. Eu sou a Vivi Dobelin, eu sou uma mulher branca, tenho 1,57m. Eu tenho cabelos pretos curtinhos. Hoje eu visto uma blusa creme, acho que é creme isso, com gola, porque tá bem frio aqui em São Paulo, nesse dia de gravação. Acho que é o único dia de inverno do ano, né? Provavelmente. Perfeito. E tô com uma calça jeans aqui, um sapato bege também. E é isso. Nosso estúdio você já conhece, agora eu quero apresentar o Francisco pra vocês. Bom, eu sou o Francisco. Francisco Coutinho. Eu sou um analista de RH. Hoje eu estou vestindo uma calça preta, uma blusa verde. Combinou muito com você essa blusa verde. Muito obrigado, foi minha esposa. Vai com essa blusa aqui hoje, vai ser legal. Isso. Eu tenho pouco cabelo, porque o RH acaba com o nosso cabelo. Então, o pouco de cabelo que eu tenho ainda são pretos. Sim. E eu tenho uma barba que tá ficando bem branca por causa da idade e dou RH. E dou RH, isso é importante. Eu acho. E o óculos, você usa o óculos. Eu uso o óculos, porque sem óculos eu já não tô vendo mais nada. Não consegue mais ver nada, né? Esses dias eu tirei o óculos no ponto de ônibus e falei, meu Deus do céu, não vejo mais nada. Sim, é verdade. Então, eu preciso desse óculos o dia inteiro. Então, vamos lá. Aqui tem um QR Code que a gente coloca, Francisco, pros seus links. Então, a gente vai pôr aqui o link do Instagram, do RHTDpre. A gente põe o que você quiser. Perfeito. Põe as lojinhas, ó. Ele tem lá alguns itens exclusivos. Ô, gente. Domingô tá chorando, né? Mas é o Domingo à Noite. É o Domingo à Noite. Domingo à Noite dá aquela... É, já dá aquela tristeza. Do Fantástico. Você escutou a música e passou o Caldeirão lá. O Caldeirão, Domingão, já era. Aquela musiquinha do Fantástico, aquela coisa mais deprimida. Ah, Trilha Sonora de Depressão. Música do Fantástico. Perfeito. Sem dúvida. Depois do almoço, você só quer dormir, né? E aí você já começa a lembrar do que vai acontecer no outro dia e aí ferrou. E o segundo é isso aqui, que é aquela coisa arrancando os cabelos. Porque você já chega, tudo que aconteceu no final de semana, tá na sua mesa já pra você resolver na hora que você chega de manhã. Então, você já tá com todos os problemas ali. Então, você precisa... Então, esse pouquinho de cabelo, geralmente por conta disso. Ah, porque você já arrancou muito. É isso aí. É isso aí. Já arrancou os anos, 20 anos de RH? Não é possível. É, eu comecei já no RH com 18 anos. Eu tô chegando nos 20 anos de RH já. Sim, gente, quase igual eu. Então, tô chegando nessa marca dos 20 anos já. Então, olha só, mas você é bem mais novo que eu, né? Já passei por algumas coisas no RH já. Ah, o que é que você passou? De ser office boy, entregar o lerite em empresa. Brasil, o que é o lerite? Meus filhos não sabiam. Não sabem. Eu já escutei o lerite, o lerite, contra-cheque. E aí, quando... O lerite. O lerite foi o auge. Eu acho que foi o auge. Francisco, você tem aí o meu lerite? Que eu vou fazer uma meeting agora, o Macau. E eu queria saber, porque não tá no meu schedule. Então, o lerite, assim, foi o auge. Aí, eu falei, o lerite. Quando você recebe esse tipo de informação do colaborador, o que você faz? Você ri, você chora? No começo, quando eu era mais novo, eu ficava ali, né? Meu Deus do céu. Foi um cara mais na minha ali, tímido. Você sempre foi tímido? Sempre, sempre. Eu tô mudando. Aos poucos, o RH vai fazendo a gente mudar. Algumas coisas que a gente foi estudando no meio do caminho, a gente foi perdendo um pouco essa timidez. E a página me ajudou, nos últimos anos aí, me ajudou muito, mas... Quantos anos tem a página? Olha, ela começou em dois mil... O começo dela foi em dois mil e dezoito. Foi na Copa do Mundo de dois mil e dezoito. Eu não esqueço essa... Porque eu vi uma página... E aí, tinha uma amiga minha que trabalhava com... Faz uma página, vamos fazer uma página. Falei, beleza, vamos fazer uma página. Beleza, comecei a página ali, postava uma coisinha ou outra, mas a gente se perdeu. Cada um foi pro seu caminho. Tá. Você demitiu ela? Não. Eu não era o cara que demitia. Mas aí, eu fui pra um caminho, meu filho nasceu, eu fui pra uma outra empresa. E a página se perdeu no caminho. Ah. De dois mil e dezoito até mais ou menos dois mil e vinte e um, eu não mexi mais nela. Eu parei de... Eu deixei ela lá. Ah. Segura. Deixou ela lá em dois mil e vinte e um. Perfeito. Existe alguma coisa em dois mil e dezoito que você falou, não, gente, a gente tem que ter uma página... Teve um ponto de partida? Ah, as chefias, né? Chefia não tem como, gente. Eles dão muito conteúdo, né? Eles dão conteúdo pra gente o dia inteiro. Então, acontecia umas reuniões, aí ele falou, não pode ser, isso não pode acontecer com a gente. Conta pra mim algumas. Ah, reunião que o chefe chegava lá, juntava todo mundo numa sala e... Ele soltava aqueles burros na sala. Burro na mesa. Na mesa. Clássico. E aí, falava, meu, não pode fazer isso, manda embora e faz isso, faz aquilo. Eu falava, meu, mas não pode isso acontecer. Eu falei, meu, isso... A gente fica nervoso, a gente passa raiva, cai os cabelos, mas aí a gente começa a pensar diferente. Foi aí que a gente viu algumas páginas de comédia, essas páginas, que eu acho que não tinha muita página de humor, assim, corporativo na internet. E ele falou, meu, vamos fazer uma página, vamos. Pegava uma informaçãozinha ali na internet, um videozinho, geralmente era muita imagem. Quando a gente começou, era RH. Então, assim, era tudo focado com RH. E eu percebi que aquilo ali começou a dar alguma coisinha. Mas aí eu acabei pra um lado, ela acabou indo pro outro, eu entrei numa nova empresa, o dia a dia foi consumindo, eu tava numa empresa nova, eu precisava mostrar um trabalho novo. E aí eu esqueci da página. Ah, tá. E aí muita gente falando, minha gente, precisa ir pra internet, o RH não dá dinheiro, vamos fazer alguma outra coisa? Eu falei, mas o que eu vou fazer? Meu, alguma coisa me estralou, bateu na minha cabeça, eu falei, tem alguma coisa? Mas eu já tenho alguma coisa. Foi aí que eu acessei o perfil de novo. Uhum. Acessei o perfil. Ele chamava na época RH da depressão. Sim. E aí eu falei, meu, tem alguma coisa aqui. Eu entrei dois mil seguidores a mais. Passava duas semanas, mil seguidores a mais. E eu não tava postando nada. Eu falei, da onde que tá havendo esses seguidores? Eu falei, tem alguma coisa aqui. E aí eu comecei a pegar conteúdo na internet, comecei a postar. Uhum. E aí eu comecei, por trabalhar com indicadores, eu comecei a fazer um controle de indicadores. Uhum. Tornei a página comercial e comecei a acompanhar aquilo ali. Tá. E eu comecei a ver um crescimento. Tá. E aí eu comecei a acompanhar os indicadores e postava de manhã. Seis horas da manhã eu postava alguma coisa. Meio dia eu postava alguma coisa. E às dezoito. E às vezes às nove horas da noite. Eu tinha o horário certo pra postar. Então eu criava o conteúdo ali. Meu dia já me dava o conteúdo inteiro. Eu guardava os vídeos, guardava as imagens e falei, vou criando. E aí eu tirava um dia na semana ali que eu ia fazendo o conteúdo e deixando guardado. E eu ia postando. Falei, vou começar a fazer isso. Então um dia de trabalho é um dia de conteúdo. Um dia de trabalho às vezes pode ser uma semana de conteúdo. Pode ser uma semana. Às vezes pode ser duas. Ô Francisco, então quer ser criador de conteúdo? Começa ali no RH também. É uma boa. RH escola. RH é uma escola pra você fazer conteúdo. É uma escola. É todos os dias uma escola. Sim. Você vai vendo do de manhã, você tá fazendo uma admissão. Aí você pega uma documentação, você fala pro funcionário, me passa uma documentação boa. Ele te passa uma certidão de casamento, uma certidão de ansiamento toda detonada. Porque assim, ele não consegue ler e ele acha que a gente como RH vai conseguir ler. A gente vai conseguir psicografar aquela certidão. Então acontece o dia inteiro. Você fala pra ele, me manda uma foto da sua carteira de trabalho. Ele pega a carteira de trabalho, ele tira da capa e manda pra gente. Pessoal. A gente tá ali... Eles tão complicando a vida. É, você fala assim, me passa uma foto. Você passa um link pra ele e fala pra você assim, me passa a sua foto pra gente colocar como a foto do seu registro no trabalho. O que que ele faz? Ele pega uma foto de óculos escuros que ele tirou do Facebook e joga pra gente lá. Aí eu falo pra ele assim, essa foto vai pro seu crachá. Aí ele fala pra mim assim, mas eu não tenho outra. Uma foto boa. Eu falei, mas você não tem uma foto boa? Não, eu não tenho. Então você vem aqui, quando você estiver aqui, a gente vai tirar uma foto e eu vou colocar essa foto pra você, beleza? Tudo bem. Mas as fotos que vêm pra gente, geralmente são fotos que vêm de lugares... Diversos. Diversos. Onde ele tirou uma foto com um copo do Tinder. Vem foto do Tinder. Vem foto do Tinder. Vem a foto com um copo de cerveja na mão. Vem foto de tudo. Então a gente vai... E sem camisa? Sem camisa. Principalmente na rede social corporativa. Você fica meio assim, você fala, putz, acho que eu vou ter que falar com o cara, né, meu? Porque o cara tá sem camisa, né? Gente, parece que é brincadeira, né? Parece que é brincadeira. Mas, gente... A gente passa por isso o dia inteiro. A gente tem que passar por isso. Então, assim, vai fazer uma integração, já aconteceu a gente fazer a integração online, e o novo funcionário de sem camisa. É. O que você fala? Você fala, por favor, você pode pôr uma camisa? Você imagina o que o RH passa? RH passa cada coisa. A gente tem que arrumar calça pro funcionário entrar, porque assim, você fala assim... Como assim? Você fala assim, ó, vende calça porque a empresa não permite que entre de bermuda. O cara vende bermuda, bermuda e regata, pra integração. Entendi. Aí você fala, peraí que eu vou te arrumar um uniforme, você vai fazer a integração de uniforme hoje. Então, acontece essas coisas. Parece que é brincadeira, mas acontece. Parece que é brincadeira. Parece que é brincadeira. Você vai fazer uma homologação, a pessoa não vem, te manda mensagem, ó, hoje eu não consigo porque eu tô na praia. Você não vai pegar seus documentos se você não vier. Então, marca outro dia porque hoje não tem como. Tá bom. Então, assim, eu vou criando um conteúdo. Às vezes, num dia só, eu queria o conteúdo pra uma semana. Entendi. Ô, Francisco, então o pessoal do RH devia ter aquilo... Como é que chama aquilo que tem empresas com risco? Quando tem alto risco? Grau de risco? É, grau de risco. Aí a gente tem... Periculosidade? Periculosidade. O RH precisa de insalubridade, periculosidade. Insalubridade. O que tiver, a gente precisa junto. Se conseguir acumular tudo. Porque é uma questão mental, né? É uma questão mental. A gente passa cada coisa no dia a dia. Muito nervoso. Muito nervoso. Tem dia que você tá mais calmo, que você fala assim, hoje eu não vou me estressar. E aí... Cinco minutos. Chega alguém e fala, me empresta, me dá meu olerite? Meu olerite. Aí você fala, meu Deus do céu. E aí tem aqueles que chegam com o lerite do amigo, né? Ah, comparando? É, o meu amigo já recebeu mais. Mas como é que você sabe? Não, ó, o lerite dele tá aqui, ó. O meu é esse, o dele é esse. E você se fala, beleza. Tá bom. Mas eu não vou olhar o dele, eu vou olhar o seu. Isso. Vamos olhar o seu. E aí o cara fala, não, mas ele ganhou mais. Mas pode ter várias, algumas variáveis no lerite dele que podem ser diferentes da sua. Então, o seu é esse. O dele é o dele. Então, é o dia inteiro isso. É todos os dias. Muita emoção. E aí você falou, meu, eu vou transformar isso. Vou transformar isso em piada. E aí eu comecei, na internet começou a aparecer. Tinha algumas páginas que você fala, pô, acho que essa página é legal. Acho que eu vou me inspirar mais ou menos nessa página aqui. Então, você tem algumas inspirações aí. Ah, você vai olhando uma, olhando outra. Você vê uma página de humor ali que você fala, pô, essa página é legal. Eu gosto dessa página. Eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa parecida. Eu comecei muito com o RH. Então, eu falava, pô, o RH faz isso. Acontece isso no RH. Acontece isso ali. Acontece isso comigo. E aí eu falei assim, pô, talvez o RH não tenha tanto conteúdo. Mas ele tinha tanto conteúdo que eu falava, meu Deus do céu. E aí eu comecei a falar um pouquinho do trabalhador. O que chega pra mim, o que acontece com o trabalhador no final de semana. Vai fazer um churrasco, não tem dinheiro. O dinheiro que sobra, você compra o gás. Eu comecei a brincar com essas coisas. Até um dia que eu postei um vídeo, num domingo, sem pretensão nenhuma. Normal, como eu postava. Acho que eu tinha uns 30 mil seguidores na época. Esse vídeo me deu um vídeo de domingo. Viralizou. Viralizou. Eu tava na casa do meu pai, eu falei, o que tá acontecendo aqui? Começou o celular, virou uma coisa fora do normal. E aí eu falei, o que é isso? Eu sei que naquele dia, com aquele vídeo, eu tive, sei lá, 500 mil curtidas no vídeo. 40 mil seguidores uma vez. Falei, meu Deus, alguma coisa... O que era o conteúdo? Era um conteúdo de um galo, falando que o domingo passava muito rápido. Era isso, a galera gostou. Era isso. Eu falei, o que aconteceu aqui? Você conseguiu achar sentido, assim, uma linha pra viralizar de novo? Não, não entendi o que aconteceu naquele vídeo. Eu falei, alguma coisa aconteceu aqui. E aí eu falei, eu acho que eu preciso meio que profissionalizar esse RHDP. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Sim. E aí eu comecei postando, fui fazendo essas postagens. Meu celular é um depósito de vídeos e imagens, porque tudo que eu pego, que eu acho na internet, que eu falo assim, pô, isso aqui é legal. Isso aqui serve pra alguma coisa. Eu vou passar por isso. Eu guardo. E aí quando eu passo por isso, eu já tenho o vídeo guardado. Aí eu só crio algum texto sobre aquilo ali e posto. E eles começaram a aparecer. Foi aí que eu fui atrás do domínio do RHDP. Eu falei, eu preciso desse domínio pra mim. É um bom nome. Então eu fui. E o RHDP surgiu pela cidade onde eu moro. Eles usavam na cidade lá o finalzinho deprê. Aí eu achava que era engraçado. Eu falei, meu, porque tudo que acontece é o diferente. O RHDP, eu tô mostrando um pouquinho daquilo que é diferente do LinkedIn de bonito ali. LinkedIn tem a parte bonita. Agora eles estão falando do LinkedIn e Disney. Exatamente. Agora é o LinkedIn e Disney. Eu tiro um pouquinho daquela parte ali. Porque você diz que é um mundo lindo. É um mundo lindo, exatamente. É um mundo de sonhos. Eu tirei. Eu tirei o mundo de sonhos e mostrei o que é verdade ali. É verdade. Então, pô, aquele bombom que a galera fala que é muito legal ali no LinkedIn, não é regra da TV. Eu tô brincando com aquilo ali. Sim. Então, putz, a meta... Vamos falar a verdade sobre o bombom, então. Vamos falar a verdade. Fala, Francisco. Fala pra galera. O bombom não é legal. Não é legal. O bombom não é legal. Sinceramente, o pessoal quer pix. O pessoal não quer o bombom. Não é legal. O pessoal não quer o bombom. Bobonzinho com aquela coisinha aqui, né? Ou prestígio. Ah, é um prestígio ter você aqui com a gente. Eu não gosto daquele talento também. O talento não é legal. Eu não acho legal. O chocolate eu gosto, mas eu não gosto daqueles. Você é um talento. Você é um talento pra nossa empresa. Já foi, né, Francisco? Já foi. Já deu isso aí. Isso aí, acho que lá, anos 80, acho que era legal. É, o pessoal agora, sinceramente... Era surpresinha. Era uma coisa que o pessoal falava, olha, ganhou chocolate. Hoje não é mais... A pessoa não quer mais isso. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela tá tentando interferir em sua vida. As empresas... Exatamente. Tem gente que faz piada com isso. É o dia inteiro. Nossa, você recebeu o seu bônus. Chega um bombonzinho na mesma hora. Gente, vira piada. Agora é sério. Vira piada. Empresas, assim, a gente fala muito sobre iniciativas, né, de gestão de pessoas. Então, o RH hoje, ele tem uma coisa que vira piada, que é o cara abraçador de árvores, né? Então, o RH, vai ter treinamento do RH e vai falar pra gente se abraçar, vai falar pra gente dar as mãos, vai falar pra gente... Difícil agora a gente sair desse lugar, hein? É complicado. Do cara que dá chocolate e do cara que abraça a árvore. Como é que a gente vai fazer isso aí? Olha, acho que o pessoal tá pensando mais num bônus relacionados a dinheiro do que um bombom. Então, o pessoal, quando você chega com um bombonzinho, o pessoal já fala, meu Deus, de novo esse RH com esse treinamento relacionado a alguma coisa e vai me entregar um chocolate no final do treinamento. Isso dá uma cansada, né? Então, a gente tem que pensar em algumas alternativas pra galera. A gente fala de PIX também brincando, né? Mas hoje o ambiente, mais do que nunca, é o que mais vale, né? As pessoas querem um ambiente saudável pra trabalhar. É isso aí. São muitas horas de vida. Muitas horas que a gente, né? Eu não sou da mesma época sua, né, Francis? Você deixou isso bem claro quando a gente tava aqui nos bastidores. Que a gente começou a falar aqui de um conteúdo e você, ah, não conheço, nunca vi isso, não sei. Então, ele deixou bem claro que tem aqui uma diferença, gente, a cada uma é uma geração. Apesar da barba branca, eu sou mais novinho, mais novinho não. Sim, eu sou geração X, e você é o quê? Eu já nem sei mais. Não, né? É muita geração. É muita geração. Tem alguma piada de geração? Ah, tem todas, né? Hoje em dia é muito difícil contratar das gerações. O pessoal fala assim, ah, vai contratar da geração Z. Você contrata da geração Z, dá problema. Você contrata da X, dá problema. Você contrata da Alfa, dá problema. Todos dão problema. Não tem aquele que não dá problema. Não tem. Não tem, não existe mais hoje em dia. Entendi. Tem aqueles que querem ficar de home office. Tem aqueles que não querem ficar de home office. É difícil. Eu acho que a geração que não dava problema é só os baby boomers. Pode ser. Para as empresas. Pode ser. Que é aquela coisa que aprendeu, né? Que foi criado em um ambiente militar, né? Então, que aprendeu a obedecer. Agora, da minha geração para frente. Que ficava mais tempo na empresa. Ficava. Ele tinha aquele plano de carreira ali. Que ele começava, ele sabia que, ah, eu quero chegar a gerente. Então, ele ficava anos ali. Hoje não tem mais. Hoje você contrata um aprendiz ali. O aprendiz, ele olhou para o lado e falou, putz, estão me dando... Cem reais. Cinquenta reais a mais. E não estão me oferecendo um bombom? É. Eu vou para lá. Será que tem empresa que nos benefícios põe bombom no dia das mães? Tem. Né? Bombom no dia... Tem umas coisas... Né? Tem umas coisas na internet. Acha que é benefício, né? Tem umas coisas na internet que você fala, não pode ser. Tem umas coisas que você fala assim, ah, você é resistente a passar nervoso. Sim, eu já li isso mesmo. Tem vagas sobre isso, então. Como assim, gente? Aí eu faço conteúdo sobre isso. Eu falo, meu... Maravilhoso. Não é brincadeira. Não. Tem gente fazendo essas coisas de verdade. É verdade, né, Francisco? Tem gente fazendo isso de verdade. A pressão, né? Quando gosta de trabalhar sob pressão, gente... Exatamente. Eu estava vendo a Ana Beatriz, psiquiatra, famosíssima, né? Um dia ela vai vir aqui, quem sabe? Mas ela falou que o máximo que a gente consegue viver nessa loucura é três anos, que a gente aguenta, que o cérebro aguenta essa pressão, essa coisa. Depois disso não aguenta mais, então não é bonito. E sabe o que é mais louco? É que a gente achava que era bonito. Eu sou ótima a trabalhar sob pressão. É muito louco isso, né? Eu sou resiliente, né? Eu sou resiliente. Achava que é resiliência. Exatamente. E não é resiliência isso, né? Nossa, que loucura. E aí hoje esses índices que a gente vê, né, de... E que é subestimado, superestimado, tá certo? Subestimado? Os números de saúde mental, pra mim é subestimado, sabe? Eu acho que é muito maior. E às vezes pode nem ter patologia, mas o mal estar que você causa diariamente nos profissionais, eles não vão produzir, Brasil. É simples assim. Então, você causa mal estar, dia pra dia. Dia pra dia, ele pode até não ficar doente, pode até não virar uma patologia. Mas ele não vai produzir, não vai engajar, e aí? Perfeito. Tem legislação agora relacionada à saúde mental. Tem legislação começando a aparecer sobre saúde mental. Então não é só tratar o setembro amarelo, como todo mundo que tá começando o setembro agora. É uma época bonita. Todo mundo trata, todo mundo bem agora nas empresas do setembro amarelo. Sim, inclusive, fazer um merchandising, Brasil! Fala com a mamãe, tá? Porque a mamãe tem soluções aí pro setembro amarelo, você pode falar comigo. Tá vendo? Levar lá pra aquela sua empresa, que é uma empresa que a gente não vai contar o nome jamais, porque senão vai encher de fãs lá na porta. A gente não quer isso, a gente quer que você trabalhe em paz, já chega tudo que você passa. Obrigado. Então a gente não vai contar. Às vezes eu ponho o fone pra ficar quieto, mas não tem como. Não tem como. Eu coloco o fone pra escutar uma música ali durante o trabalho, não dá. Porque você tá escutando as coisas e fala, ah, não, vou ter que criar conteúdo disso. Não tem como. Gente, então na verdade, o seu trabalho você nem devia receber. Pode ser. Né? Pode ser. Porque eu acho que você tá lá pra ir gerando conteúdo. Tá recebendo um benefício já. Eu recebo dos dois lados, entendeu? É um salário emocional. Salário emocional, exatamente. Salário emocional também é legal. Tem piada? Salário emocional? Salário emocional é... Você vai no restaurante, o cara fala, como é que você vai pagar? Com salário emocional, né? Porque eu já recebi esse salário emocional. E se puder, o bombonzinho. A gente sempre faz essas... Tá, onde saiu essa história do bombonzinho? Será que foi aquela coisa do... Ah, posso te dar uma bala de troco? É o CLT Premium, né? Premium, Premium, Plus. Então... Ah, então qual que é a diferença? Você tem essa coisa da diferença? Tipo, CLT Premium, CLT Premium Plus? Tem, mas a gente tem mais ou menos o que tem hoje em dia, né? Então você tem lá o funcionário que come na bandeja ou leva marmita. E aquele funcionário que tem aquele cartão top, flex, outra que aceita em todo lugar, né? Você tem empresa que te dá o bombonzinho e empresa que não te dá. Empresa que te dá uma assistência médica top da Galáxia e outra que não dá. Você tem o home office. Tem outra que não dá. Tem o home office. Eu vi esses dias na internet que eu falei... Meu Deus do céu. Tem o home office... Tem o cara que foi pra empresa... Eu vi. Fazer o home office do computador dele. Sim, porque o computador dele da casa era melhor do que o computador dele do escritório. Então o chefe disse, você pode vir aqui e acessar o seu computador remotamente? É isso aí. Oi? É isso. É loucura. Tá nesse nível. Então os CLTs estão... Eu acho que eu sou o CLT mais raiz, porque eu não tenho tudo isso aí. Não tem. Tem alguma coisinha ali, mas não tenho, não chego nos pés do... Não é o premium plus ainda. Não chego nos pés dos premiums ainda. Tem muita coisa. Eu falo, meu, o que é isso? Sim. Só tem viagem, tem 40 dias de férias. Sim. Tem muita coisa. Maravilhoso. Eu sou o CLT ali. Qual que é o seu benefício? O que está dentro da CLT? Entendi. No máximo. No máximo. E não reclame. Exatamente. E o Francisco, e a coisa do somos uma família? Reuniões são para isso, né? Para você trazer todo mundo. Às vezes você vai resolver um problema. Na verdade, você está ali para falar, ó, nós somos uma família. Você está estressado. Mas eu vou deixar você tranquilo. Daqui cinco minutos eu vou te cobrar. Então, somos uma família, geralmente é isso. Aquelas reuniões que não te ajudam, muitas vezes. Que você fica, meu Deus do céu, para que eu estou aqui? Sim. E aí você fala... Ó, quantos por cento das reuniões a gente fala isso para a gente mesmo? 95% mais ou menos. Eu acho que são poucas as reuniões que a gente entra e fala assim, hoje eu consegui resolver alguma coisa. Resolviu uma coisa. Saiu um negócio daqui. Um plano. Saiu um plano e eu vou trabalhar isso. Isso. Porque às vezes você vai para uma reunião resolver um problema. Você cria outro problema. E aí você marca a reunião para marcar, resolver aquele problema. E o lá de trás ficou. E aí, quando você está na quarta reunião, você não resolveu nenhum. E o primeiro apareceu de novo. Nossa. E agora ele já é urgente. Ele é urgente. Mas muitas vezes ele cai no esquecimento. Tipo, não precisa mais. Porque ele lá... Esses três aqui, eles estão tão grandes que aquele lá não é nada. Então, meu dia... E às vezes é tudo num dia só. São quatro reuniões para resolver quatro problemas diferentes. Você não resolve nenhum. E você não tem tempo para fazer. Sim. Você sabe que... Eu acho que a Google... Mas não é a Google aqui nos Estados Unidos, não. A Google é a Ásia, a Europa, não sei. Determinaram a quantidade máxima de reunião por semana. Não me lembro se são duas. Não lembro. Mas no máximo de meia hora. E eles já fizeram pesquisas depois disso. E já identificaram que melhorou o engajamento dos profissionais. É engraçado, né? Já melhorou. Porque às vezes você tem alguma coisa já pronta para aquela reunião. Você quer mostrar alguma coisa que está acontecendo ali. Mas acontece tanta coisa... O que você fala? Meu, não mostrei. Não saiu nada. Não mostrei o conteúdo. Não consegui desenvolver nada. É verdade. E aí você volta para a sala com três, quatro problemas. Que são urgentes. É. Porque o dono da empresa está pedindo. É. Geralmente é assim. É. Vira urgente porque ele está pedindo. Não é porque é urgente, na verdade. Exatamente. Muitas vezes ele não está pedindo. Não está pedindo. Não está pedindo. Ele vira uma muleta para alguém pedir. Ah. Entendeu? Pede isso aqui para poder usar o nome do dono. Exatamente. Vou pedir isso aqui, mas vou falar que é no nome do dono. Porque aí o dono tem mais poder. Lógico. E agora vem cá. Quando você criou isso? Como isso está crescendo? Você tem algum objetivo a não ser ficar rico com esse Instagram? O RH já não deixa a gente rico, né? O RH não vai deixar a gente rico. Não. Eu também não fiquei rico. Não rolou. O RH da DP também não está me deixando rico. Não? Não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Essa palavra tem poder, né? Isso aqui. Ou ainda não. Mas já começou a aparecer alguma coisa diferente. Opa. Já começou a fazer uns ads? Uns mergers? Já. E bastante coisa. É? Tem bastante gente procurando. Sim. Tem bastante gente. Bastante empresa grande. É porque você é CLT 8 horas. Por isso você não está ficando rico ainda. Exato. Pode ser isso. Eu estou lá das 8 às 18. Então pode ser isso. Mas durante o dia a gente está ali. Opa. Não fala isso. Na hora do almoço. Hora do almoço. Na hora do almoço. Não é durante o dia. Na hora do almoço. Meu celular fica guardado lá. Eu nem olho para ele. Isso. Ele fica escondido lá. Eu nem vejo o que está acontecendo. Mas você vai anotando. Porque é conteúdo, né? De que você falou, gerado. Exatamente. As vezes o conteúdo. Na verdade o conteúdo às vezes está lá. E aí eu só escuto e anoto. Opa. Tem alguma coisa aqui. Tem uma agendinha? Tem. Onde que você anota? Eu anoto no celular. Nossa. Eu vou anotando no celular. Você é geração Z mesmo. É. Eu tento anotar no papelzinho. Aí depois eu ou tiro foto do papelzinho para guardar. Ou eu já anoto nos meus post-its do celular. Você sabe que eu tenho um amigo. Ele trabalha no RH também até hoje. Ele trabalha. André. Um beijo para você, querido. E ele falava assim... E ele é muito engraçado. E ele falava, Vivi, a gente tinha que escrever um livro, os bastidores do RH. Na verdade é muito disso que você está fazendo. Isso assim, faz muitos anos que ele fala que a gente devia ter feito isso. Porque é tanta coisa maluca que acontece. E que ninguém conta também. É isso aí. Que a gente já viu. Nunca a gente fez. A gente nunca fez. A gente só viu. A gente só viu. A gente só viu. A gente nunca participou dessas coisas. Nunca. 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 Seleção de currículos. Não. Você não vai participar. Não tem condições. Os nomes que aparecem nos currículos. Ele falou, gente. Eu não queria falar. Desculpa. Eu já vi. Eu já vi, mas eu nunca dei risada deles. Por exemplo, fotos que tem no currículo. Nunca dei risada. Eu também não. Nunca ri. Obrigada, Léo. Foto de carteira de trabalho também nunca ri. A gente nunca riu. Eu peguei uma carteira de trabalho uma vez. Que na hora que eu abri, o cara estava dando um sorrisão na foto. E tinha um braço atrás. E geralmente a carteira de trabalho tinha aquele carimbo, né? Tinha um braço atrás na carteira de trabalho na foto. Eu falei, meu, onde você tirou essa foto aqui? Ele falou assim, ah, caiu. Colei qualquer uma que tinha em casa. Eu cortei aquelas fotos que eu tirava. Caiu. Caiu. Aí o que ele fez? Ele pegou uma foto de casa, cortou e colocou lá. Só que tinha um braço atrás. E aí você fala, meu, como assim? Mas agora... Agora você falou. Lembrei de umas pessoas aqui que riam dos... Ô, gente. Não põe foto. Não. Não põe. Não põe. Não põe certas coisas. Vira entretenimento. Esse DRH vira. Porque não sou eu que dou risada. É o meu amigo. O meu amigo que tá comigo todo dia ali, que tá fazendo a seleção. Sim, porque tem gente assim, como o seu amigo, Francisco, também tinha amigos. Que eram boas pessoas. É isso. Eles não são boas pessoas. Por exemplo, esses nomes diferenciados, eu tinha uma amiga... Com os nomes diferenciados. Que ela conseguia buscar os nomes mais diferenciados possíveis. Sim. Então, toda vez que ela achava um nome diferente, ela falava... Francisco, dá uma olhadinha aqui. Falou, nossa... E eu chamava pra seleção ou não? Chamava. Eu chamava. Mas ria. Aqueles nomes famosos, né? Você pegava alguns nomes famosos. Você falava, nossa, mano. Chegava o Schwarzenegger. Sim. Eu vi o Schwarzenegger já. Não, contratava. O Walt Disney. Já vi. Contratou, contratou. Contratou. Contratou todos esses. Até porque um Schwarzenegger na empresa, gente. Não, quando vinha um, por exemplo, alguma coisa tipo... Ah, não sei o que de Jesus. Contrata. Contrata. Não questiona. Não questiona. Tem coisa que você não... Não está na sua alçada. Não, nem pensa. Nem pensa. Entendeu? Qual que salário que ele quer. Contrata. E quando vinha José Maria de Jesus. Cara. Contrata. A diretoria abre uma vaga agora. Agora. Armando o nascimento de Jesus. Meu, contrata agora. Sim. É bênção. Bênção. Dá o salário que ele quer e o cargo que ele quiser. Isso. E a gente... Gente, é muito engraçado. Agora, você tem algum objetivo com isso? Assim, eu estava brincando, né? Além de ficar rico, lógico. O que você quer? Você tem a intenção de ter algum tipo de conscientização ou não? É só uma brincadeira? Eu penso bastante coisa. O que eu posso fazer com a página, né? Já são... De 2021 para cá, já são três anos que eu estou... Mais ativo. Engajado. Mais ativo na rede. Então, eu preciso pensar o que eu vou fazer daqui para frente. Já pensei... Poxa, uma hora eu posso criar um podcast do RH da Deprê. Muito legal. Então, eu penso em muita coisa do que fazer. Eu nunca pensei tanto em aparecer. Ultimamente, eu estou pensando mais em criar um conteúdo. Eu mesmo aparecer dentro da rede. Porque eu já tenho a página. Sim. Eu já tenho uma página estabelecida. Ela está com... Hoje, eu tenho ali... Tem engajamento bom? Muito bom. Então, assim, eu já tive momentos que eu tive, dentro de um próprio mês, coisa de 15 milhões de visualizações. Então, assim, gerou um... Então, você tem que fazer TikTok, porque ele monetiza, tá? Monetiza. Então, eu estou dentro da página... Eu estou dentro do TikTok hoje. O Instagram hoje é o meu maior número de seguidores. Eu estou falando para você, eu mesmo não faço, tá? Mas está bom. A gente faz junto. Vamos? Vamos. A gente faz junto. Olha, bora. Então, hoje o Instagram, quase 190 mil seguidores. O TikTok tem 15 mil. Dentro das outras redes, eu estou começando a aparecer, começando a postar alguma coisa. A rede relacionada ao Instagram, o Threads, ele está com quase 40 mil seguidores. Então, assim, coisa que eu acabo não fazendo tanto e começa a aparecer muita gente. Então, eu acho que está no momento, talvez, de eu começar a aparecer. Eu tenho roteiros criados dentro do celular guardados, que eu falo assim... Bom, eu consigo fazer isso, porque eu estou passando por isso todo dia. Como é que eu não vou conseguir aparecer? Sim. E você tem alguns, né? Influencers, assim, que a gente morre de rica. Ele faz vários papéis, né? Então, às vezes ele põe uma camiseta na cabeça, faz o papel de um, faz o papel do outro. É isso aí. E, cara, dá muito certo, porque a gente... Hoje, até pela empresa onde eu trabalho, a gente tem muitos surdos. Então, eu faço... Eu estou dentro de um curso de Libras. Então, eu estou aprendendo Libras. Então, já me falaram, meu, coloca dentro do seu vídeo as Libras, para a galera entender o que está acontecendo ali. Coloca a legenda. E aí, eu estou começando a trabalhar com isso. Colocar uma legenda dentro do vídeo. Sim, legenda pelo menos. Para a gente ter mais gente acompanhando aquilo ali. Sim, lógico. Então, eu estou começando a me desenhar para começar a aparecer. Aqui foi a primeira vez. Oh, que legal! Então, pode ser que a partir de agora vocês me vejam mais nas redes. Sim, é isso aí. Com esse meu rostinho de RH. Sim, esse seu rostinho. Nossa, tem muito rosto de RH. Tem muita cara de RH. Muita. Muita cara de RH. Que bom ou ruim isso, hein? É, pelo nome... Pelo nome, eu já sou um nome meio antigo, né? O pessoal fala que o nome de Francisco é meio antigo. É, você tem o nome de DP, de fechar folha mesmo na mão. Eu tive experiências de quando eu tinha lá 20 anos. Eu falava muito com o banco. Então, assim, precisava tratar alguma coisa com o banco ali. O banco vinha na empresa resolver alguma coisa. E aí, o banco chegou e falou assim, não, Francisco. Não é você que é o Francisco. O pessoal já achava que era um senhor de 50 anos. Sim. Isso há 20 anos atrás. Falando, não, sou eu. Sou eu que estava falando com você. Sim. E o RH deixa a gente mais sério, né? A gente tem que estar no RH mais centrado ali, mais sério. Então, eu já fui aquele RH muito mais sério. Tá. Hoje, sou um RH mais palhaço, brincalhando dia a dia ali. Tem uma equipe hoje que eu trabalho que tem 14 pessoas numa sala. Nossa, grande. Então, é o dia inteiro dando risada. Passo por uma situação, tem aqueles que conhecem a página ali e falam, ó, dá pra você fazer. Peraí que eu estou te passando um conteúdo aí. Segura esse conteúdo aí. E aí, o pessoal vai me ajudando. Além do laboratório, eu tenho algumas pessoas que me ajudam, que me passam alguns conteúdos pra eu postar. Total, total. Então, todo dia eu tenho conteúdo. Você tem que abrir caixinha lá de história. Eu vi que tem. Eu vi que você tem um destaque lá de algumas histórias. Você tem que abrir mais. Porque você vai receber muito conteúdo. Todo dia. Porque, gente, é muito. É cada caos que a gente... O pessoal me passa nas directs ali algumas coisas. Meu, dá uma olhada nisso aqui. Aí eu falo, meu Deus, não pode ser. Eu falo, posso postar? Pode. Isso aí eu planei pra você postar. Pra você mostrar que tá acontecendo isso de verdade. Então, eu posto uma imagem e o pessoal já me devolve alguma coisa. Aconteceu aqui hoje. Falei, meu Deus. E você acha que esse tipo de conteúdo, de alguma forma, conscientiza as pessoas? Ou faz pensar sobre o assunto? Ou não? Eu já vi. Eu já recebi mensagens de falar, meu, eu tava fazendo isso aí, ó. Ó. Eu tava fazendo isso aí. E não sabia que isso era... Ou a galera não gostava. Ou assim, tava fazendo isso aqui. E aí, eu vou mudar um pouquinho. Já postei coisas que eu recebi feedbacks negativos, assim. Ó, esse conteúdo que você postou não foi legal. Isso aqui que você postou dessa forma não foi boa. Como você recebe? No começo, eu recebia muito... Fica triste, né? Nossa, eu recebia e ficava muito triste. A primeira vez que eu recebi um feedback, eu falei, nossa, meu, que... Foi pesado. Eu falei, eu fiquei um dia ali remoendo aquilo ali. Mas eu fui aprendendo. Então, quando eu recebo alguma coisa diferenciada, hoje eu já tenho mais controle disso. Tá. E aproveitando o feedback, tem algum conteúdo de feedback? Que a gente... Que você já tem ouvido? De feedback? Sessão de feedback? Deixa eu puxar na minha cabeça se eu tenho alguma coisa relacionada. Porque tem de tudo, né, gente? Tem de tudo. Aquela pessoa que é... Assim, o líder que ainda fala do feedback sanduíche. Não, gente. O cara já sabe que você vai falar uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa boa. É, isso aí. O pessoal trata... Ele começa bem, te detona. Não. Aí ele faz... Aí o que ele faz no final? Sim. Bombom. Bombom? É, isso aí. Porque aí você sai mais feliz. Com a sobremesa. Fez um feedback sanduíche e te deu uma sobremesa. É, isso aí. Então, acontece todos os dias. Recentemente recebi uma pessoa... Esses nossos amigos, você sabe, né? A gente tem bastante amigos no RH, mas agora não é do RH. Ela veio me contar. Eles fazem rodada de feedback a cada seis meses. E eu até hoje não consigo entender essa coisa de... Só daqui seis meses a gente vai conversar. Ah, você fez isso? Daqui seis meses a gente vai conversar. Vou anotar. E anota, né? Tem empresa que ainda rodada é um ano, né? Cada um ano. Então, assim... Ah, você fez isso? Daqui um ano, ó. Ela não vai esquecer. E não esquece. Não esquece. E aí, essa pessoa, muito engraçado, né? Como as coisas são... Não dá pra entender. Ela me contando que ela teve uma sessão de feedback com a líder dela. E a líder dela falou, olha... Você foi muito bem, cara. Você superou. Nossa, não sei o quê, não sei o quê. E realmente ela superou porque teve uma implantação de sistema de não sei o quê. E transição de não sei o quê. E ela, inclusive, recebeu um e-mail do diretor-geral. É uma multinacional. Do diretor-geral de fora dos Estados Unidos. Dizendo, cara, muito obrigada. Sem você, a gente não teria feito nada. Eu olhei aqui. Então, o prêmio de dinheiro. Recebeu o prêmio de dinheiro. Então, pra você ver o quanto realmente a pessoa fez por merecer. E aí, na sessão de feedback, ela falou, ah, fez tudo isso. A líder falou, mas olha, lá em janeiro, você esqueceu de conferir não sei o quê. Porque, sim, ela estava sobrecarregada, eles estavam em transição. Inclusive, ela ganhou um prêmio porque ela conseguiu atingir metas quase que inatingíveis. E aí, lá em janeiro, ela esqueceu de conferir, não conseguiu conferir não sei o quê lá. Pra quê? Sim. Pergunto eu. Pra desengajar? São aqueles feedbacks que você está numa avaliação de desempenho, você como RH, olha aquela avaliação de desempenho e fala, nossa, essa avaliação de desempenho aqui, e a pessoa merece uma promoção, um aumento de salário aqui. Na semana seguinte, ela é demitida. Você fala, como assim? O que aconteceu aqui? Então, é muita coisa que a gente vê, que a gente fica... E aí, isso vai gerando umas brincadeiras, né? Você fala, meu, o que esse gestor está fazendo? Sim. O que esse gestor está fazendo na área? Ele está motivando uma equipe ou ele está desmotivando e só mandando gente embora? É. Então, ele está criando um mundinho dele ali, né? É, triste, né? Ai, gente, muito engraçado. E assim, quando você começou a criar isso, você vem da sua vida, da sua vivência mesmo. Sim. Você está há 20 anos dentro do RH, você não tem essa experiência. Então, você falou, não, gente, isso aqui, comédia pura. Sim. O mais puro suco da comédia. Comecei a buscar lá atrás o que estava acontecendo. Então, fui lá na minha carreira de office boy. Depois comecei numa empresa e fiquei de estagiário. Hoje, os estagiários começam ali, eles trabalham das 8 às 15, trabalham 6 horas por dia. E eu falava, meu, como assim? Eu era estagiário lá atrás e eu trabalhava das 8 às 18. E ainda no sábado eu ia fazer hora extra. Podia fazer hora extra. Não podia, mas eu ia lá. Então, você fala, como assim? Hoje em dia está muito mudado. E aí, eu brinco com aquilo que aconteceu lá atrás. É. Com o que está acontecendo hoje. A gente fala, estagiário, estagiário é gente? Estagiário pode fazer isso? É. Estagiário pode fazer aquilo? Estagiário só tem que vir aqui e receber o salário. Acabou. Então, a culpa é de quem? A culpa é do estagiário. É. Então, a culpa hoje é sempre do estagiário. Uma coisa que dá errado aqui sempre é o estagiário. Sempre é o estagiário. A gente sempre culpa o estagiário. É. É verdade. E você tem algum tipo de censura? Autocentrismo? Tipo, ah, não. Isso aqui eu não vou falar. Tem alguma coisa assim? Tem. Eu tenho um certo controle do que eu passo no dia a dia, né? Então, assim, vou dizer, eu vou falar. Eu já tive algumas pessoas que conhecem da página, sabem da página. E falam para mim, posta alguma coisa relacionada, sei lá, licença maternidade. Eu tento evitar. Eu tento evitar, porque a gente recebe algumas coisas de vez em quando, que você fala assim, pode ser, eu não vou brincar com isso aqui, não. Tá. Tem coisas que hoje, por exemplo, eu já vi imagens que postam ali relacionadas às mulheres, e aí eles falam assim, tá falando sobre o RH, mas tem várias imagens de mulheres. E aí você tem lá uns nomes lá. DP, sei lá, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção. Eu evito esse tipo de publicação. Porque eu sei que eu vou receber alguma coisa por trás ali, e não é legal você postar dessa forma também. Não é uma coisa legal. Então, tem certas coisas que, quando eu vou postar, eu fico pensando duas, três vezes, eu até pergunto às vezes para minha esposa. Ah, e isso tem um filtro, alguém mais que te ajude? Tem, eu falo para minha esposa. Tem uns viés. Esses dias eu ia fazer uma publicação para uma empresa que me chamou e falou, me cria um conteúdo, porque eu quero que você faça uma publicação para a gente. Beleza? Eu já tinha um conteúdo pronto e mandei para eles. E aí eles me devolveram a publicação e falaram, eu acho que isso aqui é meio pesado. Eu, como RH da DEPRE, talvez eu postaria como uma sátira, uma brincadeira ali. Mas na hora que eu entendi, na hora que eles me pontuaram daquilo, aí eu tive um olhar mais clínico. Aí eu falei, acho que isso aqui está meio pesado, realmente está meio pesado. Entendi. E aí eu mostrei para minha esposa, ela falou, é, talvez como RH da DEPRE, tranquilo. Mas como uma publicidade corporativa, talvez você tenha que pensar um pouco nisso aqui. Então aí eu comecei, tem alguns filtros. Mas eu falei, legal, talvez eu esteja olhando de uma forma que eu tenho que começar a absorver um pouquinho o que o pessoal está me falando. Então não é só pegar, criar e postar. Sim. Pensa naquilo que você vai fazer, porque você pode estar prejudicando alguém. Sim, sim. Então eu tenho um certo cuidado para não prejudicar ninguém. Sim. Eu faço de uma forma que eu tente fazer todo mundo te dar risada. Sim. Se for para eu publicar, que a pessoa olha aquilo e fala, putz, essa página aqui não é legal, vamos deixar de seguir ela. Então eu tento não fazer. E agora até em termos de negócio, né? Você vai precisar talvez afinar isso. É isso aí. Afinar, né? Para poder ter outros tipos de negócio, outras linhas. É, eu precisei aprender. Com o dia a dia eu precisei aprender. Sim, com certeza. É novo. Eu precisei aprender, criar um media kit. Comecei a aprender a fazer reunião comercial. Porque assim, eu sou do RH, então eu nunca fazia... Eu fazia reuniões para definir coisas do RH. Sim, claro. Eu comecei a precisar fazer reuniões para falar sobre o RH da DEPRE. E se vender. E me vender. Eu precisava mostrar o que eu tinha. Eu precisava mostrar o indicador da página. Eu precisava mostrar o porquê que eu vou publicar com você. Ah, por conta disso, disso e disso. Uma empresa de relógio de ponto. Vim me procurar. Mas como é que você conhece? Como é que você vai falar de relógio de ponto? Eu trabalhei com ponto, não sei quantos anos. Eu trabalho com ponto atualmente. Então eu conheço do que você está falando. Eu conheço as dores do RH. E eu posso tentar dessa forma fazer alguém atender, chegar em você de uma forma engraçada. Então eu vou colocar você ali no link. E aí você vai falar para mim assim. Legal, vou dar uma olhada nessa página aqui. Porque o RH da DEPRE me mostrou uma coisa engraçada que talvez eles vão arrumar. Sim. Então você está agora ajustando essa comunicação. Sim. Com humor. Para também penetrar nas empresas. Isso, é isso aí. Então tem empresas me procurando. Como está funcionando isso? Você já fez algum? Já. Como que está funcionando? Como que eles te respondem e depois falam, poxa, essa comunicação interna foi bacana? Deu certo? É, eu sempre pergunto. Então, hoje eu tenho um... Eu crio um media kit ali, mostro um pouco do que é o RH da DEPREI e compartilho. Tem muito... Eu recebo muitos e-mails e aí eu vou compartilhando. Tem gente que geralmente são agências de publicidade. Então eles me procuram para fazer uma publicidade para uma empresa grande. Eu compartilho ali, tive que pensar num valor, tive que aprender isso, como funcionava dentro da rede. E aí eu criei alguma ideia, passei. E aí começou a aparecer. Ô, faz isso para mim, faz isso aqui. Eu comecei com algumas empresas pequenas, mas essas empresas pequenas já me deram alguns resultados e mostraram. Eu comecei a conseguir criar alguma coisa legal, diferenciada. Que legal. Que aí eu sempre vou acompanhando. Aí eu tentei entender como funciona o marketing e fui pensando. Pô, eu vou entender como que são os seguidores da empresa, vou entender quando eu postar essa publicidade, o que vai acontecendo nos seguidores, se vai ter algum retorno para a empresa. Então depois que eu faço a publicidade, eu entro em contato com a pessoa. Não simplesmente fala assim, eu postei e acabou. E aí, como é que foi? Você percebeu alguma coisa diferente? Você percebeu que aconteceu alguma coisa na sua rede que, sei lá, te ajudou em alguma coisa? Você teve um contato comercial relacionado a isso? Tive. Pô, legal. Eu vi empresas crescer, sei lá, 200, 300 seguidores e pôde uma publicidade minha. Legal. Então, pô, eu fiquei feliz pra caramba. Você começa a trabalhar com outras empresas, você sai daquele mundo de RH que você tá, você faz alguma coisa diferente. O seu perfil, então, são 20 anos aí. E a sua parte é muito da parte de indicadores, né? Hoje eu tô muito focado na parte de indicadores ali. Então eu cuido de indicadores relacionados ao absenteísmo, turnover, eu vejo toda a parte de rotatividade ali, assistência médica. Então tudo que eu tenho de indicadores dentro do RH, hoje, grande parte passa por mim. Então eu consigo analisar números e consigo entender ali se a gente consegue, em cima daqueles números, fazer algum tipo de tratamento em cima daquilo ali. Entendi. E você tem algum tipo de indicador de humanização na sua empresa? Não, hoje não, ainda não. Só esses indicadores mais... Hoje a empresa tá dentro de um processo de ESG. Tá. Então relacionado a esse processo de ESG, a gente tá entrando muito nos processos relacionados à diversidade. Então a partir daí a gente tá começando a trabalhar em cima disso. Assim, é muito recente, deve ter um ano que já tem alguma certificação. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso, junto com algumas outras pessoas, mas entender como que a gente tá dentro dos nossos números de empresa. É uma empresa grande hoje, tem cerca de 1.600 funcionários. Bastante grande. Então a gente consegue ver alguma coisa acontecendo. Do ano anterior pra esse ano a gente já consegue ver. Sim, consegue ver o movimento, né? Já consegue ver algum trabalho sobre isso. Legal. A gente tem também, porque a gente tá há três anos aqui no ar também, hein? Vocês estão desde 2021 quase junto ali, né? A gente começou em 21 ou 22? Aqui. 22, 23, 24. 22. 22, o nosso diretor hoje ele tá totalmente por fora, percebeu? Ele tá mais nas antigas hoje, né? E eu corri riscos também, né? De falar do mal do meu diretor no ar. É, se eu falar que é mais antigo também pode ser que... Passa no RH. Passa no RH. Ele falou passa no RH depois desse risco. No RH da Deprê. No RH da Deprê! Mas a gente tem uma repórter. Nossa repórter tão querida, tão amada. Que eu adoro. Sandra Rocha. Sandra Rocha foi pras ruas pra falar um pouquinho, perguntar, fazer perguntas sobre humor no trabalho. Vamos colocar aqui, gente? Na nossa televisão. Adriano, por acaso você já participou de alguma brincadeira ou alguma pegadinha no ambiente profissional e que depois se tornou algo lendário, que as pessoas sempre lembram do que aconteceu? Não, que eu me lembre, não. Nunca passei por isso. Ou de algum outro colega seu de trabalho que você já tenha presenciado, então? Sim, com um colega de trabalho, sim. Sim? Sim. Como que foi isso? Conta pra gente. Olha, foi bem engraçado. Era aniversário dele e ele era uma pessoa meio machista, parrudo. Aí a empresa contratou uma drag queen pra comparecer na festa dele e foi aquela pegadinha. Quando falaram, ó, tem uma surpresa pra você, de repente apareceu a drag queen, começou a sentar no colo dele, aí foi aquela. Ele acabou entrando na brincadeira, foi tudo legal, mas foi bem engraçado. Pegou ele de jeito mesmo. E aí todo mundo lembra disso até hoje? Até hoje é história, isso já faz mais de 10 anos. E é história nas rodas da gente de tomar uma cerveja, a gente sempre lembra disso. Muito obrigada, Adriano. Eu que agradeço. Adriano, não tem chocolate, mas temos drag queen. Exatamente. Eu, como RH, a gente faz de tudo, né? A gente, se você tem uma empresa, se você tem um RH bem estruturado, cada um faz a sua parte ali. Trabalhei numa empresa que na festa de final de ano, o RH mais trabalha do que descansa, do que curte uma festa de final de ano, né? Eu precisei me vestir de galinha pintadinha. Também da periculosidade que eu falo, a... O que que é o outro? A insalubridade. A insalubridade? Exatamente. É sobre isso. Exatamente. Aí eles falaram, eles viram alguém engraçado na área. Quem que é o engraçado da área? Ah, o Francisco. O Francisco faz umas piadinhas aqui. Então, o Francisco pode ser o cara engraçadão, né? Então, chegou três fantasias. Uma do patati, uma do patatá e uma da galinha pintadinha. Você se identificou mais? Qual que o Francisco foi? Eu falei, deixa eu ver as fantasias. Primeiro, deixa eu ver. Aí eu falei, acho que a galinha pintadinha dá certo, né? Porque eu vou colocar aquela calça lá, tá com as perninhas da galinha ali, e eu vou colocar a capa por cima. Ninguém vai saber quem é. Só que no meio da festa, todo mundo queria tirar foto com a galinha pintadinha. E aí eu falei, tá bom, a criançada vinha, segura minha filha, segura meu filho. Só que eu não consegui enxergar. Sim, normalmente... Porque a fantasia ficava aqui assim. E eu falei, meu, segura, porque eu não vou conseguir segurar a criançada. E eu tirei muita foto. Essa foto rodou na empresa inteira. Ah, queria tanto ver. Põe uma no RH da Debreu. Eu vou colocar. O que o profissional do RH tem que fazer? Eu vou colocar essa foto. É muito legal. Eu tenho ela assim, eu tenho com a fantasia, já tenho só com as pernas da galinha pintadinha. E acho que eu vou ficar mais, vai aparecer um pouquinho do que o RH faz. Eu amo. E eu suava assim, porque acho que uma hora com a fantasia escorria. Que salubridade, gente. Eu curti a festa. Ganhou um bônus, alguma coisa? É ruim. Bom, bom. Não, não ganhei. Eu não ganhei, né? Muito obrigado, viu, Francisco, por você. E a galinha pintadinha, viu? Muito obrigado. Francisco, essa é ótima. Não sei porque você não postou ainda. É verdade. Eu não tinha pensado nisso. E aí eu vi nisso aqui e falei, eu acho que cabe. Total. Cabe. Eu fui a galinha pintadinha numa festa da empresa. Sim, sim. Maravilhoso. Não, não fui. Eu não fui. Agora eu estou pensando. Eu acho que eu sou a CLT Premium, porque eu não passei por isso. Você nunca passou por isso? Não passei. Eu já passei por essa aí. Galinha pintadinha. Sinto muito. Vamos, aquela sinto muito. Próxima. Próxima entrevista. Presley, eu gostaria de saber se já aconteceu com você algum equívoco, algum erro, algo que você cometeu e que as pessoas no seu ambiente de trabalho depois ficaram comentando, tirando sarro de você, enfim. Eu me lembro vagamente no passado, há alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente e tudo mais, eu trabalhava em uma empresa na minha cidade, em Minas Gerais, onde a maioria era homens, todos colegas. trabalhávamos embalando algumas coisas, ensacando os alimentos dentro de caixas e em determinado dia, era dia de limpeza na empresa, tínhamos que fazer algumas limpezas e algumas pinturas, alguns reparos. Eu me lembro que tinha um corredor nessa empresa, o chão da empresa era todo cinza, por normas da vigilância, mas os pontos onde tinham que ficar algumas máquinas ou caixas específicas tinham que ser amarelo. Então era um quadrado amarelo, que haviam acabado de pintar de amarelo para colocar umas máquinas em cima, e esse quadrado amarelo ficava no meio do corredor. Porém, naquele dia, ninguém colocou nenhum aviso, olha, está fresco a tinta, cuidado, algo assim, né? E aí, como eu era mais novo há sete, oito anos atrás, eu era meio desatento, não sabia muito bem o que fazia, abri a porta do corredor. No torno que eu abri, continuei andando, eu pisei em cima da tinta amarela e continuei andando, sem perceber que no piso cinza, eu estava deixando rastros da pegada dos meus passos, e eu não tinha percebido aquilo. E eu, caos 44, então imagina, que coisas estranhas, né? Coitado, o cara que lhe pintou aquilo, depois aquelas pegadas lá e toda firma ficou amarela com as minhas pegadas. Aí ficou, depois, aí uma zoeira comigo, que é o pezão 44 por conta disso. Então, eu nunca me esqueço desse episódio, da minha desatenção com o meu pezão 44, ficou. Muito bom. Então, Presley... Acontece algumas coisas dessas, né? Acontece. Tem um caso, na verdade, era aprendiz, né? Na época da pandemia, tudo acontecia, né? E aí, na época da pandemia, eu trabalhei durante todo esse período. Então, assim, eu ia para a empresa todos os dias. Ah, presencial. Presencial. Então, eu estava lá todos os dias. E aí, tinha eu e um amigo meu que... Que é uma indústria, né? É uma indústria. Ele é um pouco mais palhaço do que eu. E aí, toda vez que alguém espirrava, a gente falava, vixi. Sempre. Até hoje. Espirrava, a gente, vixi. Sim. Pelo caso da pandemia, né? Você fala, nossa, a pessoa está tossindo, está espirrando ali. E aí, era uma aprendiz, que ela tinha acabado de entrar na empresa. Inclusive, ela trabalha comigo ainda, e eu brinco com ela todo dia sobre isso, né? Quando ela espirra, eu falo, meu Deus do céu, eu fico com vergonha até hoje. Por isso que a gente tem que tomar certos cuidados. Sim. E aí, ela falava, ela espirrava e a gente, vixi. Todo mundo espirrava e a gente, vixi. A gente era os dois palhaços, né? E aí, ela foi, ficou um ano de aprendiz ali. Depois, nos seis meses que ela estava dentro da empresa, ela falou para mim assim, meu, eu ficava, eu nem espirrava aqui quando vocês, quando eu comecei. E ela tinha, sei lá, 17 para 18 anos. E aí, ela falava para mim assim, eu nem espirrava aqui. Eu falei, mas por que você não espirrava? Porque toda vez que eu espirrava, você falava, vixi. Eu ficava morrendo de vergonha. Sim. E aí, quando ela contou isso para mim, eu falei, meu Deus do céu. Então, eu tomo cuidado com algumas brincadeiras, eu tomo cuidado hoje. Porque era muito, a gente fazia o dia inteiro. Todo mundo espirrava. Era época de, já estava entrando no inverno. Então, a gente fazia, vixi, para todo mundo. Vixi, vixi. Até o dia que ela me contou a história. Olha. A partir daí, eu melhorei. Não falou mais vixi. Não, eu falei, não vou fazer mais isso com você. Falou saúde, né, gente? Me perdoa, eu não vou mais fazer isso com você. Eu vou me policiar para não fazer mais isso. Sim, sim. A gente, acho que é mais para trás, né? Uma direção anterior da minha, assim, até a minha mesmo, né? Meu marido conta umas coisas que eles faziam, né? Por exemplo, uma vez pegaram um guarda-chuva de um advogado que ia sempre para o fórum. Beleza. E aí, eles, sabe? Tinha um furador, né? E aí, eles pegavam e foram juntando. Não tem graça. Pegando, pegaram um monte daquele e colocaram dentro do guarda-chuva do advogado. Se eu não me engano, é do Marcelo Marquete, querido. E aí, um dia, ele foi para o fórum na chuva, né? Quando ele abre, simplesmente, um banho, né? Meu Deus. De ir com bem molhado, grudou. Então, ele tinha confete dentro do fórum, né? Então, era uma coisa, assim, que era um bullyingzinho, né? A gente brinca que aqui tem um bullying humanizado, mas era aquela coisa do tipo, ah, pega a máquina de escrever em inglês. Você já ouviu essas? Falar para o funcionário que está começando ainda a manutenção. Vai lá e pega o ferro, coloca na mirilhadeira lá. Faz aquela faesca e pega um quilo de faesca para mim. Fazer isso com o funcionário. É sacanagem que ele está começando. Muitas, 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 assim. Muita coisa desse tipo que hoje não tem mais graça, né? Não dá para você. Hoje tem que tomar cuidado. Tem que tomar um certo cuidado. Fazer alguns tipos de brincadeiras, tem que tomar muito cuidado. Sim, sim. Não é mais brincadeira. Como que você vê essa evolução da piada? Não sei se posso falar isso. Eu, como RH, tenho que me policiar muito. Então, a gente é muito brincalhão. A gente tem que tomar cuidado com certas atitudes nossas. Então, assim, dentro da empresa, a galera, a gente vê como a gente, como RH. Vê aquela pessoa mais séria que está lutando pelos nossos, pelos nossas coisas ali. Então, a gente tem que tomar cuidado, certas brincadeiras. Geralmente, na empresa, eu sou um cara, mas eu brinco com todo mundo que está do meu lado ali, que a gente tem uma certa liberdade. Mas eu não faço brincadeira com todo mundo. Tem gente que não gosta por diversas razões. Hoje tem muito que a gente tem que se policiar com tudo que a gente fala. Uma vez, por conta... Eu estava atendendo um funcionário no balcão uma vez. A gente tinha uma certa liberdade de conversa, tudo. E aí, por conta de eu estar num dia pesado do RH, eu atendi ele. Mas, no meu entender, não foi um atender errado. Só que, no outro dia, ele chegou no RH e falou comigo, tem alguma coisa comigo? Tem algum problema? Está acontecendo alguma coisa? E aí, eu fui entender. Que, por mais que eu tenha algum problema ali, quando eu sair da minha mesa, eu tenho que atender o cara de uma boa. Então, a gente vai aprendendo certas coisas. Então, eu tenho que entender o momento de brincar, as coisas que eu vou falar. Então, todo dia, eu vou me ajustando, aprendendo. Até por conta da internet, a gente vê muita coisa acontecendo ali. Então, isso me ajuda a eu me desenvolver ali, saber o que fazer. Sim, é verdade. E, assim, quando a gente olha lá no fundo dessas brincadeiras, tem algumas que não tem problema, mas algumas normalmente humilham as pessoas. E aí, a pessoa ficava no arquivo, procurando o tal do arquivo, não sei o quê, e era lixo. E, assim, então, às vezes humilha. Às vezes não, né? Muitas delas humilham. Então, hoje não faz mais sentido por conta disso. Faz a pessoa ter vergonha. E a vergonha nada mais é do que não pertencer àquele lugar. É isso aí. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz com as pessoas. E eu me ponho muito no lugar das pessoas. Então, eu tento não fazer aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Então, o que eu puder ajudar, a gente brinca com o estagiário ali. Mas, hoje, eu ajudo muito. O que eu puder ajudar para ele não sofrer, talvez, aquilo que a gente já passou, vai ajudar no dia a dia da pessoa. Sim. E também é entender, né, Francisco? Porque, às vezes, a gente é brincalhão aqui. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de brincar, gosta de rir, gosta de zoar e tudo. Mas, o que talvez eu suporte bem, talvez outra pessoa não suporta bem. É isso aí. Então, não precisa entender até que ponto. Você precisa entender. Você conversando com uma pessoa, você entende até que ponto que você pode chegar. Isso. Então, um pouquinho de conversa que você tem com a pessoa ali. Às vezes, a pessoa se abre um pouquinho com você. Às vezes, uma pessoa mais fechada. Um pouco de conversa ali. Mas, uma conversa séria, entendendo a pessoa. Você pode saber, putz, eu posso chegar um pouquinho aqui ou eu não posso chegar. Essa pessoa tem que ser um pouco mais, tem que ser uma conversa mais tranquila. Então, a gente vai aprendendo ali. É verdade, é verdade. E você acha que uma empresa que traz o humor para dentro como uma questão terapêutica ajuda na cultura organizacional? Ajuda. Eu falo por mim, ajuda bastante. Me deixa o meu dia, pelo menos, um pouco mais tranquilo. Porque o nosso dia a dia, apesar de eu brincar com aquilo que está acontecendo ali, o dia a dia é um dia mais pesado. Então, você tem muita reunião para resolver alguma coisa que, às vezes, não resolve. Você tem trabalhado com tudo que você tem de RH mesmo. Apesar de não estar totalmente relacionado à parte de cálculo de folha, férias, rescisões. A gente vive aquilo ali. Porque tem alguém ali trabalhando com a gente que está naquela correria do dia a dia ali. Então, você tem alguma coisa que quebra aquele momento ali de estresse do dia a dia. Ele te ajuda você a trabalhar mais leve, né? Você chega um pouco mais tranquilo na empresa. Se você tem alguma coisa que você sabe que vai quebrar a sua rotina do dia ali, você já sai um pouco mais tranquilo, mais leve. Porque o dia a dia mesmo, se você ficar todo dia, às oito horas, no seu computador ali fazendo a mesma coisa, vai chegar um momento que você vai quebrar. Sim, e é pesado, né? Não só o RH, né? Mas muitas áreas das empresas são burocráticas, pesadas, decisões difíceis de se tomar. E o humor traz um relaxamento, né? Até a neurociência fala que o humor traz um relaxamento. Isso é comprovado cientificamente, né? Então, esse relaxamento, e aí tem todo aqui um desenho no cérebro, ele faz com que você consiga até produzir melhor, né? Ter uma produtividade melhor. Aquele momentinho que você sai da sua mesa ali, às vezes para um café, que você conversa com alguém, ele já te ajuda. Então, o que você tiver para conseguir quebrar um pouco aquela barreira do dia a dia, de estresse, de rotina, te ajuda bastante. Sim, então, essas coisas de descompressão, né? Sim. Então, hoje quando eu estou criando alguma coisa, às vezes eu estou no momento ali do relaxamento, mesmo no trabalho ali, aquele momento que eu às vezes estou pensando em alguma coisa, pelo menos para mim, já faz com que eu tire o meu dia ali, aquela pancada do dia de correria. Estou criando alguma coisa, acabei de ver alguma coisa, já estou criando posto. E aí, quando você vê alguma coisa acontecendo ali na rede, aí você fala, pô, isso aqui é legal, ó. Isso talvez ajude outras pessoas. E aí, quando você vê alguém falando para você, pô, isso aqui foi o que aconteceu hoje para mim. Isso aqui me ajudou no meu dia. Então, você fica, pô, isso aqui foi legal, eu estou ajudando alguém. Então, esse talvez seja um dos objetivos da página. Sim, exatamente. Para tentar mostrar o que acontece, isso acontece, isso não vai parar. Talvez melhore com o tempo, mas pelo menos eu consigo te mostrar que isso acontece comigo, acontece com você, vai acontecer com outra pessoa, mas a gente está junto aqui. Vamos se ajudar aqui, vamos conversar, que a gente vai resolvendo os problemas. A gente vai tentando resolver um problema de cada vez. Sim, é verdade. Então, eu vou tentando fazer isso. É verdade. Esse é um dos elementos da autocompaixão, a humanidade compartilhada, né? Quando você sabe que outra pessoa passa pela mesma coisa que você e você se conecta com ela de alguma forma, você também traz benefícios para você mesmo. Sim, exatamente. A gente sente que a gente está ajudando. Isso. E eu, pela página, hoje, eu acho que eu consigo ajudar bastante gente. Pelo menos eu vejo muita gente falando, pô, meu, acabei de passar isso aqui. Parece que vocês estão aqui vendo o que eu estou fazendo. Como é que vocês passam? Como é que você está, acontece com você? Então, a gente, às vezes, conversa. Tem muita gente que me pede dica de RH, dica de, meu, passei por isso, mas como é que você resolveu? Então, a gente vai publicando ali, meu, estou saindo de férias, eu posto alguma coisa relacionada a férias, a pessoa me devolve uma informação. Estou saindo de férias, mas aconteceu isso, isso e isso. Virei consultor também. Virei consultor. De vez em quando, a gente faz uma consultoria ali. Como é que eu faço isso aqui? Ó, suas férias é assim, assim, assim. Aí, às vezes, você vai dentro da CLT, ele, ó, acontece isso aqui, acontece isso. Para você, aconteceu assim? Não, não aconteceu. Então, tem isso aqui. A gente vai aprendendo e vai ajudando ali. Me ajudou até na minha evolução como RH. Eu acho que eu estava um pouco desatualizado. A gente, por mais do dia a dia que você vai fazendo ali, você fica um pouco desatualizado por tudo que acontece. E aí, por estar dentro da rede, eu comecei a seguir muitas páginas que me ajudaram. E tudo aquilo foi virando conteúdo para mim. Ah, do Pode Ser Humano, inclusive. Inclusive, exatamente. Com certeza. A gente vai aprendendo. Né? Com certeza. Que legal. E é por isso que você está aqui hoje. A gente está muito contente de você estar aqui hoje. Eu acho que... Eu acho, não. Tenho certeza que o humor, ele traz essa leveza e que a gente pode traduzir ela. Talvez hoje a gente não consiga mensurar muito, mas eu acho que você devia ficar responsável por isso. E indicadores, né? Sim. Então, de tentar mensurar o quanto essa coisa do humor dentro das empresas, né? Trazem resultados. Sim. Né? Quanto que traz resultado, né? Hoje, talvez, é mais difícil de mensurar. A ciência já comprova, mas como que a gente traduz isso para número? Porque CEO quer ver número, né? Quer ver número. No final das contas, se você não tiver um... Não adianta você passar um relatório gigante que não vai olhar. Ele quer ver o número final ali. Sim. O que é isso aqui? Ah, isso aqui. Então, vamos resolver esse. Não, não vamos resolver esse. Então, a gente tem que mostrar realmente os números. O número final ali, que é o geralmente trabalho, que é o número final. Ó, aconteceu isso aqui. E é engraçado, né? Eu tenho uma pessoa, uma empresa, que me pediu para selecionar um profissional para eles. Eu faço alguns, assim, trabalhos nesse sentido para algumas empresas que já são clientes. Então, e ela falou, Vianne, pelo amor de Deus, é um coordenador administrativo e de RH. Vianne, pelo amor de Deus, essa pessoa tem que ser bem-humorada. Que coisa engraçada, né? Então, o RH, às vezes, ele carrega uma coisa do mal-humorado, né? Sim. A gente tem... Já percebeu? A gente tem aquele estigma ali, preso dentro do RH. Pô, vou contratar uma pessoa aqui que ele tem que ter todo dia de social. Cara feia. Cara feia. E ele tem que ficar sério dentro da área dele ali. Sim. Começou a mudar muito isso. Antigamente, era o DPzão, né? Então, você tinha o DP, que ficava ali calculando folha, calculando férias. Ele só passava uma informação para alguém, explicava um salário, parou ali. Hoje, não. Você tem que abrir, realmente, uma área de desenvolvimento que vai conversar com a pessoa. Você sai da sua mesa, você vai lá na produção, você vai olhar a pessoa. Muitas vezes, você saber o nome da pessoa te ajuda demais. Então, você chegar na máquina lá para conversar com uma pessoa e você falar o nome dela, muda o dia total. Sim. Isso muda o dia da pessoa. Você não é mais um que está ali. Então, se você souber fazer dessa forma, você muda, você tira o DPzão ali e você vira um RH. Você vai desenvolvendo mesmo um RH que cada um consegue fazer uma parte ali. É verdade. Humanizado, né? Humanizado. Diferente. Muito bem. Alguma coisa que a gente não falou, que você acha que a gente tem que falar antes de sair daqui? Não, eu acho que é tudo isso o RH. Tudo isso. Tudo isso. Um pouquinho do RH da Deprê. Tudo que a gente vai tentando ajudar as pessoas. Então, estou aí para tentar ajudar um pouquinho mais. Vamos pôr aqui o RH da Deprê, então? Opa! Né? Pode colocar aí. Teve uma postagem que eu fiz hoje que eu já vi que deu bastante resultado. Ai, vamos pôr. Aqui ele pôs hoje, gente. Vamos olhar alguns, então? Vamos. Ai, adoro. Vai aguardar só um pouquinho. Vai aguardar um pouquinho. E agora que eu falo a caderno, acho que dá. Acho que dá. Vamos ver se vai dar. Acho que dá. Ah, que legal. Porque tem umas coisas no YouTube aí que você não pode fazer, né? Não pode pôr algumas coisas, mas se isso pode... Maravilhoso. Ai, a gente já vê aqui a sua página, já faz o merchan. É sempre bem-vindo. Opa! Inclusive, enquanto ele vai pondo, vamos pôr... Tem uns muito bons. Nosso diretor é bom. Não acontece comigo, tá? Esses não acontecem comigo. Foi só... Não é autor... Não só autorais. Não, alguns acontecem. Alguns acontecem do lado. Às vezes acontecem na empresa do amigo, entendeu? Sim. Então, nunca acontece comigo. Mas eu acho que você tem que super abrir, porque você vai receber muita bomba. Não quero, não quero. Mas é aquilo. O medo dele é aquela coisa do acesso de fãs, aquela coisa... É muita gente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Perguntando das férias. Eu recebo a publicação do RH do Depré. Gente que não conhece quem é o administrador da página. Ah, que legal. Então, eu recebo. Quem te manda? Eu falo, olha que legal. Tem gente que conhece, que me ajudou, dá uma carinha bonita ali na página. Eu falo assim, eu estava no metrô e uma pessoa lá dando risada com os vídeos do RH do Depré. Ah, que demais. Meu coração ficou todo... Que demais. Fiquei toda animada. Fiquei, olha só que legal. Está chegando em algum lugar. Ah, sim. Está chegando em algum lugar. Claro que está. Chegou aqui. Chegou aqui, para você ter uma ideia. Exatamente. E você já olhou a nossa playlist para você ver os convidados? Mas eu já vejo sempre. Ah, gente. Eu assisti o último agora. Qual? Eu assisti o 95 de Soft Skills. Inclusive, eu estava ouvindo ontem. Da Laís? Da Laís. Estava ouvindo ontem. Laís? Da Lucedile. 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 Laís falou de Mindfulness. Nada ouviu. Estava vendo sobre Soft Skills. Estava aprendendo um pouquinho mais. Não, aqui, pós-graduação. Nossa. Graça, Ita. Eu estava olhando. Eu vou acompanhando. Pós-graduação. Eu vi o Oscar. Oscar, maravilhoso. Ana Tomazelli. Ana Tomazelli, maravilhosa. Isabelle Camargo. Ela deu uma viralizada boa aí, né, Ana Tomazelli? Sim. Ela é maravilhosa. Então, eu vou assistindo alguns no meu momento do dia a dia. Eu sempre estou escutando alguma coisinha. Sim, assiste bastante, tá? Estamos aí. E divulga também. Deixa comigo. Vamos fazer um merchan no RH da Depre Brasil. Deixa comigo. Né? Olha lá, então. Vamos ver. Aqui, os profissionais de... Maravilhoso. De DP estão zero dias sem se estressar e o recorde é de zero dias. Maravilhoso. Eu me estressei. Hoje eu não me estressei no RH. Ainda não? Não. Só vou me estressar amanhã. Mas você não vai pra empresa? Não, hoje não. Não, você pegou o dia inteiro. Hoje eu estou de folga. Hoje eu estou de folga. Não, eu só estou um pouquinho preocupada que você falou que você posta no horário de serviço. Não, não. Não é no horário de serviço. É no horário de serviço, mas é na hora do almoço. Tá bom. Não, tá bom. Aí você falou... Você não falou, tipo, ah, o podcast é o dia inteiro. Não, não falei. Não. Tá bom. Então, vamos lá. Melhor não. Melhor não. Eu fico... Eu amei esse primeiro. Eu acho que vai dar, vai bombar muito esse aqui, viu? Que estão zero dia sem se estressar. Eu adorei. Fazer a folha... Qual que mais bombou aí? Mostra pra gente. Esse segundo é muito bom. Segundo? Fazer a folha de pagamento, fazer admissão e demissão, férias de licença, afastamento e adiantamento e descobrir quem pegou a marmita. Não sou um robô. Acontece, meu. Acontece bastante. Foi demitido uma pessoa outro dia que pegou a marmita. Exatamente. Foi demitido e foi pra polícia. Teve um... Foi pra polícia. Virou caso de polícia. Virou caso de polícia. E você sabe que onde a minha irmã trabalhava, roubava mistura. Só a mistura. O meu pai conta, assim, lá das épocas dele, que ele levava a marmita, que ele ia... Quando ele ia abrir a marmita, se tivesse uma coxa de frango, só tinha o desenho, né? Porque a coxa de frango... Ficava só o desenho da coxa de frango. Quem são vocês que roubam a mistura da marmita dos coleguinhas? A gente fala de marmita, mas existe a geladeira da empresa, né? A geladeira da empresa. É onde começa, geralmente, a parte zumbi, né? Porque você pega lá, você fala, meu, esse pote tá aqui há uns três anos. Quando você abre ele, tem de tudo lá dentro. Aí você fala, meu, vou ter que dar um jeito nessa geladeira, né? Então, sobra pro RH limpar a geladeira. Sobra pro RH limpar a geladeira. Limpar a geladeira. Então, a gente tem que fazer de tudo. Além de ver a marmita, a gente tem que ver a geladeira. Sim! Muitas vezes a gente tem que ver isso. Sim. Do cavalo. Sobe aí pra gente ver. Ali? Aqui? Ali? Recrutador falando da empresa na entrevista. Olha o cavalo maravilhoso. Quando sou contratado. Maravilhoso. Não acontece. Isso é só meme. Então, é meme? É meme. Isso é só meme. Não acontece, não. É. Olha, aquele cavalo, né? E é isso aí, gente. É a maioria das vezes. Mas o culpa é nosso, eu acho, viu? Sim. RH, culpado. É, às vezes a gente quer pintar, que a coisa é muito linda. Às vezes a gente tem que ser mais verdadeiro. Né? É lógico que a gente... Não, porque depois a pessoa entra e fala, não, esse cavalo não tá cavalgando como eu achei. Exatamente. Não adianta você fazer... A pessoa fica três meses ali e vai embora. Vai embora. E aí você tem que fazer todo o processo de novo. É. E é verdade. Cadê? Imagina desse... Nossa, coitada, gente. Você não ganha bem. Olha aqui, gente. Papi, vai querer o quê de presente? Tá chegando o seu dia. Eu não sei, filha. Não precisa me dar nada. Você não ganha bem. Nossa, deprimente. Aquele é o meu, ó. Ali, Francisco, o meu. Minha meta até de dezembro é ficar sarado. Sarado da coluna. Do joelho e principalmente da cabeça. Gente, maravilhoso. Olha o que eu falei do bombom, ó. Olha lá. Você vale um ouro branco. É difícil, meu. É difícil quando você recebe um desse aí. Sabe o que acontece? E às vezes tem que pinturar. Haja podcast pra gente reverter isso. Às vezes tem que pinturar isso no pescoço. É. Então é complicado, meu. É. Porque você tem que tirar uma foto. Porque eles vão postar no LinkedIn. É. LinkedIn Disney. LinkedIn Disney. E vão colocá-la assim. Hoje a minha equipe ganhou um... É tudo medalha de ouro. É tudo medalha de ouro. Tem isso aí colado. Aí você fala assim. Tá bom. Nossa. Tudo medalha de ouro é maravilhoso, né? E aí três meses depois manda embora. É isso aí. Minha equipe medalha de ouro. Eu não entendi. Aí você olha no LinkedIn a equipe. Tem um X. Você pode colocar um X no... Sim. O Big Brother. É. Vai eliminando. Exatamente. Né? Vai eliminando. Então aí você tirou uma fotinha com essa aí. Você fala. Ah, legal. Sim. Entendeu? Então acontece. Maravilhoso. Olha lá. Você já pode. O Podset é entrar e se cadastrar ali, ó. É salvar. Como é que fala? Seguir. Entra lá que tem... A gente não tá alugado. Mas podemos seguir. Vamos seguir. Eu já segui. Muito obrigado. Sigam vocês também. Sigam vocês também. Arroba. Exatamente. Arroba RH da Depre. RH da Depre. Hoje, quando eu comecei, eu falei assim. Ah, eu não vou chegar nem... Eu não vou ter mil publicações pra fazer. Tá chegando em duas mil. Então, assim, vai chegar em quatro. Porque o pessoal não para de criar conteúdo pra gente. Não para de criar. Não sou eu que faço. Eu vejo. Você só recebe. Eu só recebo. É um recepto. Às vezes eu vejo no LinkedIn algumas coisas e falo. Nossa, olha só que legal isso aqui. Vou publicar. Vai. Vou publicar. Maravilhoso. Vou publicar. Francisco, nossa, muito obrigada. Muito, muito, muito sucesso pra RH da Depre. Obrigado. Eu tô sempre acompanhando também. Eu super curto. Muito sucesso pras suas canecas, tá? Eu acho que você tem muito mais motivo pra fazer umas canequinhas aí. Olha, maravilhoso. Eu amei. Inclusive, sou eu que faço o design delas. O design. Me poupe de passar a roupa hoje. Eu, inclusive, já dei esse recadinho aqui pra uma pessoa da nossa equipe. Por favor, aqui, ó. Tá? É bom que a gente pode dar umas dicas, né? Exatamente. Dar umas dicas pra galera com as suas canequinhas do RH da Depre. Olha que bonitinho. É isso. Muito obrigada por tudo. Eu agradeço. Se tiver alguma dica, manda pra mim. Pode deixar. Que eu posto. Eu vou te mandar dos meus amigos que me contam. Porque eu mesma... Exatamente. A minha vida é bem monótona. Mas eu te conto dos meus amigos. Manda o que os seus amigos fazem. Que a gente sempre posta. Mas eu não marco eles. Isso. Se tiver um rostinho, eu coloco uma... É confidencial. Eu coloco um emoji ali. Põe. Então, é tranquilo. Não aparece a pessoa. Só vou contar a historinha do que aconteceu. E a gente vai criando mais aí. É isso aí. Muito obrigada, querido. Muito obrigado. E é isso, gente. Esse foi o nosso Pode Ser Humano de hoje. Se você curtiu, deu risada aqui com a gente, se identificou, curte aqui, compartilha com seus amiguinhos, naquele seu grupo lá de RH, que vocês ficam compartilhando lei, OAB, sei lá o quê, né? Tudo. CLT. Sei lá. Não. Tudo que tiver de diversidade, passa pra gente ali, que a gente vai ajustando. Isso. Então, bota lá no seu grupo esse podcast. Curte, compartilha, comenta, faz o que você quiser. E um grande beijo. Até o próximo Pode Ser Humano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.